Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal aqui do Batman Neto, mas eu queria antes de tudo fazer uma propaganda aqui, que chegou aqui no meu livro novo, fazer aqui uma abertura, um unboxing desse meu livro novo, chamado Em Busca da Verdade 2. Mostra aí para seus pais, para seus amigos adultos, é super legal isso aqui. Tem também outro livro disponível lá no Clube de Autores, vocês podem pegar e ir lá, tem vários lá para comprar, e usem também minhas aulas no outro canal que eu tenho, que é o Super Acadêmico, está aqui na descrição, você pode clicar e ir lá. Mas, bom, hoje a gente vai fazer uma pequena aventura aqui, eu espero que vocês gostem, certo? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas, antes de tudo, a gente começar, se inscreva no canal, dá o like no vídeo, claro, aproveita aí quando eu estou aqui falando essas coisas para enrolar para vocês, e aperta o sininho também para receber as notificações, siga a gente em redes sociais, compre os nossos outros livros também, além desse novo que acabou de chegar. e compartilhe o vídeo também, certo? Eu espero que vocês gostem aí do que o Batman preparou, e eu ainda não sei o que é, certo? Ele mandou eu ficar aqui esperando até que acontecesse alguma coisa, e aí vamos ver o que é que vai rolar, certo? Vamos lá, vamos aguardar. Oi, gente, gente, de repente tudo ficou escuro, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, eu fiquei aqui preso, eu estou aqui no quarto, e eu não sei o que é que vai acontecer, eu estou aqui, está tudo escuro, apagaram tudo, eu tenho que encontrar alguma coisa aqui, porque parece que foi deixado aqui, 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 ah, uma lanterna, e deixaram uma lanterna aqui para sobreviver, vamos ver aqui, eu tenho que saber qual é o mistério que está acontecendo. Estou ficando na casa. Vocês ouviram isso? Alguma coisa bateu na porta. O que é que vai rolar? O que é que vai rolar aqui? Vocês ouviram isso? Ai, meu Deus! Ai! Ai, o que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Que porcaria é essa, meu Deus! Eu tenho que encontrar a fonte desse barulho. O que é isso aqui? Esconderijo contra fantasma laranja. O que é um fantasma laranja? Aqui é o esconderijo, é? Meu Deus, está trancada. Está trancada a porta. Está trancada. O que é que eu faço? Eu tenho que sair... Ah, meu Deus do céu! Eu consegui escapar dele. O que era aquilo? Que troço era aquele? Ah, meu Deus! Eu tenho que procurar. Cadê a chave? Cadê? Ah, meu Deus! O barulho de novo! Eu tenho que ir para o esconderijo. Cadê a chave? A chave? A chave? Onde é que está 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 a chave? A chave do esconderijo. Ai, cadê a chave? Cadê a chave? Os peixes? Será que os peixes sabem onde é que está a chave? Vocês sabem onde é que está a chave? A chave. A chave do esconderijo. Eu tenho que achar a chave. Olha ali! Olha ali! Eu vou me esconder aqui. Ele não vai me achar aqui. Vai. Eu vou procurar a chave aqui embaixo. Eu tenho que ir para o esconderijo. Eu tenho que ir para o esconderijo. Cadê o esconderijo? Cadê a... Cadê a chave? Cadê a chave? A chave tem que estar aqui em algum lugar. Cadê a chave? Cadê a chave? Papai, fala o vídeo. Ai, uai, 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 uai. Cadê essa chave? Cadê essa chave? Essa chave? Cadê essa chave? Eu preciso achar a chave. A chave. A chave. Olha a chave. A chave. A chave. Aaaaaaah! 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 Ele apareceu do nada atrás de mim. Aaaaaaah! Socorro, socorro, socorro. Cadê a chave? Eu preciso achar a chave. Como é que eu vou passar por ele? Aaaaaaah! 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 Ué? Ele sumiu. Ele tava aqui junto de mim e sumiu. Qual que é isso? A chave. Achei a chave. Finalmente. Ai, meu Deus. Tem que voltar por aqui. Como é que ele some e aparece esse fantasma? Fantasma laranja. Esse terrível fantasma laranja. Pelo menos eu achei a chave. Eu achei a chave. Eu achei a chave. E agora eu tenho que ir lá para a porta do esconderijo. Ixi! Olha ele de novo! Olha! Olha ele de novo! Aaaaaaah! 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 Ele tem uma arma! É uma colher de pau! Aaaaaaah! 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 Vai! Ele sumiu novamente! Aaaaaaah! Ele sumiu outra vez! Eu vou aproveitar aqui! Pra poder entrar no esconderijo. No esconderijo. Contra... Fantasma! Aaaaaah! Aaaaaaah! Olha ele aqui! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaah! consegue entrar aqui, ah, por isso que o esconderijo de fantasma laranja, aqui tem tipo campo de força, ele não consegue entrar, eu agora vou descansar aqui, porque você, você, você é muito malvado, você com sua colher de pau, fica tentando aterrorizar a vida dos outros, viu seu fantasma laranja, então pode ficar aí com o resto da casa, eu vou ficar aqui no esconderijo, tchau, olha aí, consegue abrir a porta, uuuh, ai gente, que terror, que terror, esse episódio foi muito surpreendente, porque o fantasma laranja me fez dar muitos gritos e susto, e foram sustos muito terríveis, eu fiquei muito assustado mesmo, bom, eu espero que vocês tenham gostado disso aí, desse vídeo do Batman Neto e do Fabiano Metal, sendo aqui uma aparição do terrível fantasma laranja e sua colher de pau, não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente em redes sociais e ver nossos livros também, até o próximo vídeo. Tchau, 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 Obrigado.